Ai, 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 mais um dia nesse lugar chato! Ah, produção! O que eu pedi pra você comprar lá? Porque eu tô mais de calor, cara! Ah, não posso ficar aqui nessa toca enfiada aqui não, cara! Ó, como é que fica? Eu tô derretendo aqui! Ah, não comprou nem produto solar! Meu Deus do céu, véi! Ah, começou, mano! Vocês nunca me avisam, véi! Pelo amor de Deus! Caramba! Ah, eu vou pedir conta? Eu só peço conta porque eu tenho cinco filhos pra criar, mas... Ah, os pais pagam pensão, tudo e tal, mas mesmo assim, eu quero mais dinheiro! Porque eu sou rica! Ah, então vamos lá! No último episódio, como vocês viram o que aconteceu... O que aconteceu mesmo, produção? Porque eu não lembro! Ai, eu realmente não lembro o que aconteceu no último episódio! Ai, eu não tava dando nem intenção pra eles, pelo amor de Deus! Ai, não importa! Eu só sei que hoje eu quero ir tomar um banho de praia! Ai, porque eu não... Ai, sei lá, um lugar escondido! E eles não vão me encontrar não, produção! Caramba! Ai, você podia ligar pro negão do WhatsApp e vir aqui, né, tomar banho comigo! Ah, mas não importa não! É, então, vamos lá! Eu quero saber se... Ai, ai, ai! Ai, tá doendo, produção! Ai, tira essa cadeira daqui, cara! Pelo amor de Deus! Ai, ai! Ah, eu vou ficar aqui... Ah, não importa não! Enfim! Ô, produção! Produção! Ah, não esquece! Enfim! Ó, quero ver se você é bom de matemática aí, tá ligado? Então, eu vou mandar pra vocês aí uma coisa de matemática pra responder! Que vai ser 5 mais 5, que dá 23, é claro, né? Ai, meu Deus! Ai, cara, que papo puro, né? Só eu que você respondeu isso! E se você caiu aqui de paraquedas, essa daqui é um reality show largados e pelados! Onde só pode sobreviver apenas um participante! Que vai ser um só que vai ganhar! E é isso aí! Só mais isso! E se inscreve no canal pra acompanhar os novos episódios que está pra sair! E assista os outros lá na playlist aí, ó! Que tá cheio de episódio maneiro lá! E é isso aí! Ai, eu voltei pra cadeira! Graças a Deus! Ai, meu Deus! Produção! Produção! Eu acordei! Não precisa ficar gritando, não! Oi, Tete! Bom dia! Johnny! Johnny! É, ele tá estranho, Jotinha! Olha, Johnny! Quê? Ele não botou ovo! Talis, porco! A Roberta botava ovo! Mas ele é um porco! A Roberta é uma galinha! Ele é um porco! Talis, olha! Johnny! 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 Muito obrigado! Ele tá olhando! Não olhando não, Johnny! Johnny, isso aqui foi seu priminho! O Maxwell! Eu acho que era o Maxwell! Não, foi nada! Mentira! Foi sim, Johnny! Mentira, Johnny! Não, é a verdade! O Dela, você tem que contar a verdade pra ele! Ele tem que ser adulto! Johnny, Johnny! Sai de perto aí! Sai de perto, Johnny, Johnny! Eu tô do lado! Sai que venicinho! Sai aqui, vagabundo! Johnny, Johnny! Não tira o leço dele! Deus! Eu quero andar com ele! Eu quero dar um rolê de Johnny! Ah, é? Então eu vou contar tudo pra Teteu que você me falou! O quê? Eu não falei nada dela! Eu não falei nada dela! Ah, Teteu! Eu vou contar! Você vai deixar ela! O quê? Fala! Fala na minha cara! É o que você falou! Peraí, peraí! Fala! Ela falou que você é chata! Que não gosta de você! Que seu cabelo é grande! Parece bombril! É mentira! Teteu, você sabe que é mentira, né? Olha, Teteu! É, é engraçado se eu falasse isso! Eu não estaria em um relacionamento sério com ela, Thales! Você tá com o senhor? Que relacionamento sério você repostou no Facebook? Tá em relacionamento sério no Facebook? Não usa o Facebook! Não usa o Facebook! Usa o Instagram! Meu Instagram é arroba canal do Jotinho! Vai me seguir depois, obrigado! Ninguém quer saber do seu Instagram! Quer sim, ué! Você vai ver minhas fotos lá e é legal! Certo! Mas eu tento ir na acredita nele não, tá? Eu não falei isso não! Você pode, Thales! Thales, vem cá! Vem cá! Vem cá! Preciso conversar com você é uma parada séria! Sério! Você tá com ciúme, cara! Por que você tá assim? Olha bem pra minha cara! Você acha que eu tenho ciúmes? Você? Eu só não gosto de você! Tá, mas não precisa ficar inventando coisa, ué! Se você não gosta, não é problema mesmo! Não é problema seu, o enemio! Fala, às vezes é pro seu bem! Não precisa ser o bem mesmo! Ah, não tá, não tá sendo pro meu bem não! Ela é estranha! Nada! Ela é normal! Você não é estranha não, né, Tete? Eu tô pulando corda! Você é estranha? Não, que eu saiba não! Então, Thales, vem no Thales! Eu não é estranho! O Thales que tá falando que você é estranho! Eu não falei que ela é estranha! Quem disse que eu falei que ela é estranha? Para de ser falso, Thales! É, eu hein! Nossa, eu tô falando que ela é um amorzinho! Por que você tá pulando corda? Caraca, eu quero também! Eu gosto! Eu quero passar por debaixo, mas acho que eu não consigo! Tenta, vai! Tenta, Thales, juro! Se eu passar por debaixo, você vai ganhar um prêmio! Vai! Não! 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 Ih, vai bater! Ih, é! Conseguiu! Ó! Tá podendo, hein! O cara tá embrasado! Caraca! Ô, Thales, eu queria que você fizesse umas paradas pra mim, mano! No quê? É, ir atrás de comida! Porque eu só tenho um pedaço de... E aí, é só inventário de comida! O que a Tetê tá fazendo? O meu trabalho é pegar madeira dela e pegar comida! Não, mas a Tetê... Ela vai me ajudar a pegar outras coisas! Hã? É, ela vai me ajudar! E outras coisas? Ela vai me ajudar a pegar outro negócio aí! Que negócio? Tu vai arrumar nenhum negócio nessa aí! É, um pau, madeira, arvore! Vou me ajudar a pegar madeira, pronto! Tá, tá! Então vou lá pegar! Beleza! Tá, Tete, ô, vem cá! Você é burra, hein? Você pensa que eu quero pegar a madeira mesmo? Não é! É só pra gente falar um pouco só! Porque não... Né? Falta o nosso momento também, né? É... Porque, tipo... Thales não deixa a gente ir em paz! Eu só espero que ele não volte tão cedo! Ai, ai! Mas, Tete, e aí? Como é que você tá? É, você tem que tomar cuidado pra ele não se perder também, né? Putz! É verdade! Ai, não se perde, não! Ele já tá bem inteligente! Ele já tá bem grandinho aqui! Da outra vez ele se perdeu por causa de uma galinha! Ah, é, mas... Deixa o tolas pra lá, vai! Vamos... Vamos ficar só nós dois juntos, vai! Ah, eu quero ir pra praia, cara! Eu não tô nem aí! Eu tenho que ficar nessa bendita cadeira 24 horas por dia! Ó, produção! O que você tá vendo aí, diretor? Fica quieto aí, hein! Senão te meta a faca! Olha só! Ai, eu acho que vou dar um pulo aqui! Tem uma praia bem lá embaixo, velho! Ai, cadê meu proteção? Ai, eu pedi meu proteção solar, mas tá de noite, né? Ai, mas tá calor mesmo assim, cara! Deixa eu pular, velho! Nossa, é muito feio! Deixa, velho! Veja, já já de infarte! Nesse calor aqui! Calor absurdo! Ninguém vai me ver não, produção! Estou logo do lado, cara! Para de graça! Tá, eu vou pular! Eu vou pular! Ah! Ah! Ah, é muito alto! Mas se eu bater, quebrar a perna... Ai, caramba! E agora? Ah, mas eu sou vinda louca! Eu sou vinda louca! Se eu quebrar a perna, eu vou processar vocês! Eu vou colocar vocês lá no SPC! E você não vai ter que me pagar uns 20 mil reais por mês! Ai, boiteiro, né? Ah, eu acho que vou fazer isso, acho que vou fazer isso! Falar que você me empurrou! Eu vou falar que você me empurrou! Ah, porque eu sequestrei sua mãe! Ah, eu vou pular! Agora vai, hein! Agora vai! Um, dois, três e... Ah! Tá, Tete, eu vou um pouco lá, se ir lá pra praia... Ah, eu tava só demorando... Eu esperei que ele não tenha se perdido, sério! Ou ele deve estar atrás de algum porco novo, ou uma galinha, sei lá, uma vaca! Eu tenho medo de ele aparecer com uma vaca aqui, sei lá! Aquele cara meio louco, ou um cavalo! Não sei! Tá, eu não ando duvidando mais nada, porque o cara é louco! Ele é muito louco mesmo! Né? O cara gosta de animal, hein! Eu acho que ele tem um zoológico quando ele morava lá onde ele mora... Tete? O que foi? O que foi? Tem uma mulher ali! E ela tá com roupa! What? Ué! Não é que todo mundo não tava sem? Ué, mas aqui não é regra, você tem que ficar sem... Sei lá, se é regra ou não! Tá, peraí! Vamos lá, vamos lá! Ai, caraca, quem é aquela? Aaaaaaah! Preciso! Preciso! Meu Deus, calma! Quem é você? Preciso! Sai! Sai! Ai, eu vou me matar! Ai! Ai! Moça! Abre! Moça, vamos encher! Moça! Oi! Sai! Sai do prêmio! Sai! Ai, eu vou me matar, gente! Eu vou ser demitido! Ai, eu vou ser demitido! Demitido de quê, moça? Ô! Vem cá! Por que você tem roupa? Moça! Ô! Não, não, não! Eu não tô de roupa, eu tô de pequeno, você tá cego? Você tá meio louca! O que é você? Ai, me passa, quem sou eu? Me sou vocês, eu não conheço vocês, eu apareci naquela liga do nada, eu só... Ah, mas todo mundo que tá passando nessa ilha tá sem roupa, você tá de roupa! Eu não tô de roupa! Sai daqui de pérdida! Eu também! Ei, ela é meio estressada! Ô, como é que seu nome? É! É Stephanie! Mas pode me chamar de Teffe! Teffe! Peraí! Me achará? Hã? Pior seu nome também! Fale! Me achará de Teffe! Como é que ela sabe seu nome? É produto! Ah, esquece! Que é Pro... Que é Prodú? Produtos e fones! Você nunca usou produtos e fones? Deixa sua pele linda e macia! Não! Não! Peraí! Onde você veio? Ah, olha! Peraí! 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 Deixe de Marela! Ai! A gente vai conseguir por aqui! Sai daqui, meu tipo! Ai! Caraca! Sobe! 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 Tete! Ai, caraca! Ai! Vão pela folha! Não dá pra me subir! Ai! Consegui! Cadê ela, Tete! Mo! Estef... Estefany! Estéfany! Estefany! Estefany! Ela tá por aqui! Calma aí, chora! Ah, eu tenho um bloco, pera, deixa eu ir lá, ah, eu não percebi que eu tinha, pera, sobe, ah, fica aí embaixo aí, eu vou resolver com ela, essa malcré, oh, me respeite, ué, pelo, o Tete, ela tá falando por ódio, porque eu tô vendo ela, peraí, que eu tô tentando subir, você não me dá bloco, Ah, dane-se, depois você sobe, eu tô ouvindo essa mulher falar produção, eu tô ouvindo essa mulher falar produção, eu tô ouvindo essa mulher falar produção, cadê, achei, ah, eu vou te pegar, caraca, eu sou parkourinha, Ai, 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 eu tô aqui embaixo, ai, caraca, ai, 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 ai Ai minha perna, caraca. Me tira daqui produção, isso, isso, me pega, vai. Ai, delícia. É melhor você voltar pra casa. É melhor a gente voltar pra casa. Acho que é coisa da nossa cabeça, deve ser algum sonho, certeza é isso, vai. Sei lá. Agora cadê o Thales pra gente poder contar esse bagulho louco que aconteceu. Eu já pensou que você tava se encontrando com essa mulher. Eu já pensou que isso aqui, isso seja o que realmente a gente anda pensando? Um react? Aham. Porque ela tá gritando produção, ela tá com roupa de apresentadora. E aqui apareceu do nada. Eu tô suspeitando que isso aqui é alguma coisa, alguma coisa planejada, hein. Que colocaram a gente aqui pra gente poder, sei lá, fazer alguma coisa, não sei. Ai, caraca. Tá, a gente precisa encontrar o Thales agora. Será que ele já, será que ele já voltou? Vamos lá ver na casa, vai. Vamos ver, porque se não, se ele não voltou, aí já é um problema pra gente se preocupar, né. Porque o Thales apareceu, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá, o porco tá aqui. O Johnny. Oi, Johnny. O Thales tá por aqui? Ai. Tá. Ele não tá aqui não, Tete. Ué. Ué. Onde que ele foi parar? Thales. 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 Peraí. Ué, eu vi a voz dele. Peraí, peraí. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo o som de... Tô ouvindo a voz dele? Cadê? Quando ele acorda. Thales. Será que é o Thales? Será que é o som de alguma árvore? Thales, o Johnny tá morrendo. Ah, o quê? O Johnny, o Johnny? Ele tá tendo infarto. Eu tô chegando. Ai, peraí. Cadê ele? Ai. Ai, eu caí aqui, Tio. Eu caí, explique, cara. Onde ele tá? Onde ele? Eu tava no meio das folhas aqui, gente. Vocês não tão me enganando. Ai, meu Deus. Ai. Eu não tô vendo aí, não. Vai lá, gente. Eu tô preso aqui no cipar. Quebra. Eu tô preso aqui no cipar. O Johnny vai morrer se você não cair. Ai, ajuda. Eu tô preso no livro. Onde ele tá tendo no infarto? Ai, quebrei. Ai. Eu não tô vendo ele. Nem. Ai, eu tô no meio desse por aqui, gente. Como vocês não estão me vendo? Ai. Ai, peraí. Ai, onde que... Ai. Ah. Thales. Onde é que você tava? Eu tava dormindo no medaço e foi lá. Ai, que eu tive que fazer... Eu tive que fazer cocô. Ai, nossa, cara. Ô, Thales, apareceu uma mulher aqui com roupa normal e ela gritava a produção e a gente suspeita que isso aqui seja um real de show. Eu sou uma mulher aqui com roupa normal, mas que é um real de show. Até parece que eu caio nessa de vocês. Johnny, Johnny. É sério, Thales. É sério. Você tá passando mal. Respira. Thales, acredita na gente. É sério. Eu só acredito com provas. Eu tenho uma mulher aqui com o meu nome ainda. E os olhos não veem, o coração não sente. Mas o nome é Thales. Ai, meu Deus, Thales. Pelo amor de Deus, não acredita na gente. Ele não vai acreditar, Thales. Deixa, uma hora ele vai ver. Ai, agora... A culpa não é minha se a série e a namorada foi embora. O que que tem na série? Você não fala dela, não. É. Ahn. A culpa não é minha se ela foi embora e você agora não quer acreditar que a gente viu uma pessoa de verdade. A culpa não é minha se ela foi embora. Peraí, 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 peraí. Por que você tocou no assunto da série agora? Agora ele vai chorar. Ai, eu não aguento mais desse povo.